Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que damos início à solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design Gráfico, Direito, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Jornalismo, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda e Serviço Social da Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Erdi, Unigran Rio. Preside esta cerimônia solene o professor Rafael Deolindo. Neste momento, passamos a palavra ao professor Rafael Deolindo para a abertura oficial da sessão solene de colação de grau. Boa noite a todos e todas. Declaro aberta essa sessão solene de colação de grau dos formandos dos cursos da Universidade Unigran Rio. Neste momento, faremos uma chamada nominal para todos os formandos. Por favor, ao ouvir o seu nome, abra sua câmera, o seu microfone e repita seu nome completo e curso. Formandos do curso de Ciências Contábeis. Aline Sampaio Rubio. Aline Sampaio Rubio. Presente. Anderson Marques de Oliveira. Anderson Marques de Oliveira. Presente. Amanda Cavalcante da Silva. Amanda Cavalcante da Silva. Presente. Amanda Souza dos Santos. Amanda Souza dos Santos. Presente. Ana Carolina da Conceição da Costa. Ana Carolina da Conceição da Costa. Presente. Andriele Rosa de Freitas. Andriele Rosa de Freitas. Presente. Bárbara Montes Rosales. Bárbara Montes Rosales. Presente. Bernardo Silva Pinheiro. Bernardo Silva Pinheiro. Presente. Breno Lopes Vieira Duarte. Breno Lopes Vieira Duarte. Presente. Bruna Alves de Castro Nascimento. Bruna Alves de Castro Nascimento. Presente. Caio Ian Santos da Silva. Caio Ian Santos da Silva. Presente. Eduarda Heloísa Heloísa Enguaus. Eduarda Heloísa Rincalz. Presente. Helena de Almeida Afonso. Helena de Almeida Afonso. Presente. Fernanda Valesca Viana. Flávia Gonçalves Rosa. Flávia Gonçalves Rosa. Presente. Flávio Augusto Almeida da Silva. Guilherme Alain Albuquerque Campelo Dias. Presente. Janaína dos Santos Passos Luz. Jéssica Gonçalves. Jonas Roberto Couto Sena. Júlio César de Oliveira Mello. Júlio César de Oliveira Mello. Presente. Lidiane dos Santos Reis. Lintelli Cristine Rubim de Magalhães. Lintelli Cristine Rubim de Magalhães. Presente. Lintelli. Ok. Luan de Oliveira Pacheco. Luan de Oliveira Pacheco. Presente. Luana Marques Rodrigues. Luana Marques Rodrigues. Presente. Luciana Vieira de Queiroz. Marcela Ferrari Domingues da Mota. Marcela Ferrari Domingues da Mota. Presente. Ok. Maicon Henrique Goldini. Raíssa Lopes Ferreira. Raíssa Lopes Ferreira. Presente. Robson Luiz Correia. Rodson Luiz Correia. Presente. Ok, Rodson. Igor Silva Teixeira. Igor Silva Teixeira. Presente. Samaris Cavalcante Gomes Rocha. Tainá de Paula. Tainá de Marques Fouco. Tainá de Marques Fouco. Presente. Wesley Soares Andrade. Wesley Soares Andrade. Presente. Formando-os do curso de Ciências Econômicas. Daiane Lopes Flor. Eu ativei o microfone aqui. William de Almeida Silva. Formando-os do curso de Design Gráfico. Aline Feitosa da Silva. Eu acho que você falou meu nome errado aí. Por isso que eu não falei presente. Aline Feitosa da Silva. Presente. Quem está falando, por favor. Aline Feitosa da Silva. Aline, ok. É, no curso de Ciências Contábeis, eu acho que você falou meu nome errado, daí eu não falei presente. Fala seu nome, por favor. Fala seu nome, por favor. Janaína dos Passos Luiz Velhos. Janaína dos Passos Luiz. Eu só não falei o final do seu nome. É porque falou do Santos. Ah, perdão. Janaína dos Passos Luiz. Presença confirmada, tá bom, Janaína? O meu áudio também não conseguiu ouvir. Samaris Cavalini. Samaris, ok. Está a sua presença. Pessoal, por favor. Coloquem no chat para mim, tá bom? Obrigada. Seguindo, formando-os do Design Gráfico. Rai Marques Câmara. Rai Marques Câmara, presente. Ok. Tiago Silva dos Santos. Tiago Silva dos Santos, presente. Formando-os do curso de Direito. Alessandra Pereira Batista. Alessandra Pereira Batista, presente. Ana Carolina Lucindo Verdam. Ana Carolina Lucindo Verdam, presente. Camila de Souza Abreu. Felipe Sanches Barbosa. Felipe Sanches Barbosa, presente. Flávia Nascimento Alves. Elayne Soares Campos. Henrique Souza Werneck Costa, da Costa. Henrique Souza Werneck da Costa, presente. Ok. Caroline Pinto Neves. Caroline Pinto Neves, Gostardinho, presente. Ok. Kleber Braga Ferreira, Pereira, perdão. Lara Pereira Laurentino. Lara Pereira Laurentino, presente. Lucas Santos da Rocha. Luiz Henrique Cadena Júnior. Ok. Marcos Vinícius Souza da Silva. Rafael Domingue Júnior. Rafael Domingue Júnior, presente. Renata Merice Silva da Cruz. Estefane Cristine Moura Moreira. Formando-os do curso de Gestão Comercial. Edilene Rosa dos Santos Ouriques. Júlia Alves Felipe. Ludmila Jordão Leite de Oliveira. Ludmila Jordão Leite de Oliveira. Luiz Carlos Lopes Pires Júnior. Luiz Carlos Lopes Pires Júnior, presente. Luiz Carlos Lopes, presente. Wellington Cunha da Silva. Formando-os do curso de Gestão Financeira. Bruno Reis Marques da Silva. Bruno Reis Marques da Silva, presente. Caio Carneiro dos Anjos, presente. Caio Carneiro dos Anjos, presente. Daniela Cristina Menezes Guimarães. Cristina Menezes Guimarães, presente. Douglas da Silva Bandeira. Douglas da Silva Bandeira, presente. Felipe Garcia Estanislau Gonçalves. Gilvânia Amaral Sucufira de Lima. Igor Rocha de Oliveira. Igor Rocha de Oliveira, presente. Igor Rocha de Oliveira, presente. Jaciane da Silva de Oliveira. Jaciane da Silva de Oliveira, presente. Ok. Caleb de Oliveira Soares. Márcio da Torre Menezes. Márcio da Torre Menezes, presente. Monique Correia da Silva. Monique Corrêa da Silva, presente. Rafael de Oliveira Souza. Rafael de Oliveira Souza, presente. Juan Valim Viveiros. Juan Valim Viveiros, presente. Wender Souza Santos. Formanda do curso de Jornalismo. Andréia Machado Penedo. Formando-os do curso de Logística. Alifer Pereira da Silva. Carlos Elias da Silva. Cláudio Luiz dos Santos Júnior. Cláudio Luiz dos Santos Júnior. Daniel Soares Bueno da Silva. Gabriel Leão Maggi. Gabriel Leão Maggi, presente. Ok. Glace Kelly Jerônimo Santana. Joaquim da Silva Costa. Joaquim da Silva Costa, presente. Jorge Eduardo de Paula Garcia. Caio Romeu da Silva. Luiz Henrique Barzali Gomes. Luiz Henrique Barzali Gomes. Luiz Felipe Francisco de Souza. Luiz Felipe Francisco de Souza, presente. Luiz Fernando Batista. Luiz Fernando Batista, logística, presente. Luiz Henrique Vedove Olive. Vedove Olive, presente. Marcos Vinícius José da Silva Paixão. Marcos Vinícius José da Silva Paixão, presente. Mariana Xavier. Matheus Carvalho dos Santos Fonseca. Matheus Carvalho dos Santos Fonseca, presente. Neirilson dos Santos Cordeiro. Neirilson dos Santos Cordeiro, presente. Nicolas Fortes Decker. Nicolas Fortes Decker, presente. Patrícia Correia Barbosa Pieroni. Rafael Cecílio Padrão. Rafael Zaidan Halili. Rebeca Rodrigues Silva. Rubem Siqueira Figueira Peçanha. Rubem Siqueira Figueira Peçanha, presente. Samuel de Oliveira Agostinho. Samuel de Oliveira Agostinho, presente. Samuel Fernandes Veras. Tatiane Carvalho dos Santos. Presente. Ok. Tiago dos Santos Ferreira. Tuiane Analia Analia de Azeredo, presente. Ok. Wagner Felipe. Wagner Felipe Guilhinho Rocha, presente. Ok. Lucélia Rodrigues. Lucélia Rodrigues. Formando-os do curso de Marketing. Aline Lidiane de Santos Firmino. Aline Ribeiro de Azevedo. Aline Ribeiro de Azevedo, presente. Ok. Ana Clara Vieira de Araújo. Ana Clara Vieira de Araújo, presente. Ana Caroline dos Espíritos Santos Cirilo Martins. Eles falaram Aline Lidiane, que picotou. Aline Lidiane. Isso. Aline Lidiane de Jesus Santos Firmino, presente. Ok. Ok, Aline. Bruno Furtado da Costa Jardim. Carla Orrana de Oliveira Xavier. Olá. Carolina Carvalho Vieira. Carolina Carvalho Vieira, presente. Cristiane de Sá Bezerra. Ok. Cristiane de Sá Bezerra, presente. Ok, Cristiane. Daniele de Oliveira Luz. Eligélia Pereira da Silva. Fabiano Macedo da Silva. Fabiano Macedo da Silva. Fabiano Macedo da Silva, presente. Fábio Fernando Bastos, presente. Fábio Fernando Bastos Santana. Fabrício Alves da Silva. Fabrício Alves da Silva, presente. Fábio Fernando Bastos. Fabiano Macedo da Silva, presente. Fabiano Macedo da Silva, presente. Fabiano, ok. Fabiano, Fábio, Fabrício e Flávio Leite da Silva. Flávio Leite da Silva, presente. Ok. Geisa Soares Marques. Geisa Soares Marques, presente. Ok. Giovana da Fonseca Carvalho Souza. Aiane. Júlia do Nascimento Beninca. Júlia do Nascimento Beninca, presente. Igrane Ramos Tieles. Igrane Ramos Tieles, presente. Ok. José Lucas da Silva, presente. José Lucas da Silva, presente. Josué Pinheiro Nunes. José Pinheiro Nunes, presente. Késia Silva Valle. Silva Valle, presente. Laís Andrade da Silva. Laís Azevedo de Lima. Laís Azevedo de Lima, presente. Larissa Lins Bertolino. Larissa Lins Bertolino, presente. Laysa de Oliveira Lima. Laysa de Oliveira Lima, presente. Luan Ribeiro de Brito. Luan Ribeiro de Brito, presente. Lúcia Helena Souza da Silva. Souza, presente. Marcelo Moreira dos Santos. Márcia Conceição do Rosário. Márcia Conceição do Rosário, presente. Márcia Vieira Silva. Márcia Vieira Silva. Maria Aline da Costa Carvalho. Márcia Vieira Silva, presente. Ok, Márcia. Maria Aline. Maria Aline, presente. Ok, Maria. Nixon da Silva Correia. Paloma Ribeiro de Freitas. Paloma Ribeiro de Freitas, presente. Ok. Paulo Eliton Miranda. Paulo Eliton Miranda. Paulo Eliton Miranda Perioto, presente. Ok. Ramon Quintanilha Rodrigues da Silva. Roberto de Souza Ribeiro. Ramon, desculpa, travou aqui. Ramon Quintanilha Rodrigues da Silva. Ok, Ramon. Roberto de Souza Ribeiro, presente. Ok, Roberto. Estéfane Cristine Fernandes Santiana. Estéfane Cristine Fernandes Santiana, presente. Tiago Aleixo Ribeiro. Elisângela Ferreira Lopes. Ok. 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 Formandos do curso de Processos Gerenciais. Amanda de Almeida Nascimento Rodrigues. Amanda de Almeida Nascimento Rodrigues, presente. Ok. Jefferson Carvalho Carneiro da Silva. Joana Brambila. Joana Brambila, presente. Ok. João Vitor Lima dos Santos. João Vitor Lima dos Santos, presente. Jonas, Jonate Souza da Silva. Jonas, Jonate Souza da Silva, presente. Ok, Jonas. Luana da Costa Lourenço. Luana da Costa Lourenço, presente. Renan Paiva de Oliveira. Renan Paiva de Oliveira, presente. Renan Paiva de Oliveira. Confandos do curso de Publicidade e Propaganda. Julia Moreira de Faria Pires. Pedro Henrique de Magalhães Chaves. Estéfane Moura de Souza, Eufrásio de Souza Estéfane Moura, Eufrásio de Souza, presente Ok Formandos do curso de serviço social Fernanda Souza da Silva Fernanda Souza da Silva, presente Ok Ingrid Costa Alves Ingrid Costa Alves, presente Ok Renata Reis de Souza Pinula Renata Reis de Souza Pinula, presente Ok Formanda do campus de Nova Iguaçu do curso de direito Júlia Barreto da Silva Júlia Barreto da Silva, presente Ok, Júlia Senhoras e senhores, chegamos ao momento mais solene desta cerimônia O juramento e a imposição de grau Pedimos para que todos os formandos Estenda o seu braço direito E convidamos a formanda Linchelle Cristina Rubim de Magalhães Para proferir o juramento Invocando o testemunho de todos aqui presentes Prometo exercer com dignidade, amor e respeito à lei e aos princípios éticos A profissão que escolhi Dedicando-me inteiramente ao serviço do meu país e da humanidade Assim, prometo Obrigada Neste momento, o presidente da mesa, professor Rafael Deolindo, irá conceder o grau aos formandos Atenção, microfones Atenção, microfones Atenção, microfones Atenção, microfones abertos, por gentileza, silêncio Proclama a nação brasileira Que aqui se fazem presentes os concluintes dos cursos de graduação Em ciências contábeis Ciências econômicas Designer gráfico Direito Gestão comercial Gestão financeira Jornalismo Logística Marketing Processos gerenciais Publicidade e propaganda E serviço social da Unigran Rio Cursos Devidamente reconhecidos e avaliados pelo Ministério da Educação O que leva a mim, professor Rafael Deolindo Pereira Coordenador na Unigran Rio Universidade do Grande Rio Professor José de Souzerdi Deixado de entrega de profissionais à sociedade Em nome do governo brasileiro E no uso de poder recebido do magnífico reitor A impor-lhes o grau E conceder-lhes os títulos de bacharel em ciências contábeis Bacharel em ciências econômicas Tecnólogo em design gráfico Bacharel em direito Tecnólogo em gestão comercial Tecnólogo em gestão financeira Bacharel em jornalismo Tecnólogo em logística Tecnólogo em marketing Tecnólogo em processos gerenciais Bacharel em publicidade e propaganda E bacharel em serviço social Para que possam incluir a partir deste momento A honra As prerrogativas dos direitos conferidos Pela legislação da República Federativa do Brasil Parabéns aos novos formantes Da Unigran Rio Muito bom, muito bom Pessoal, falar Parabéns a todos Muito bom, muito bom Pessoal, falar rapidamente aqui com vocês E aí depois Vamos declarar aqui ensaiado Vamos lá Pessoal, atenção com os microfones Por gentileza E depois eu vou declarar como encerrada a sessão E naquele momento vocês podem festejar bastante Prometo que o discurso não vai ser muito longo Que a gente já demorou um pouquinho Alguns demoraram um pouquinho para chegar até aqui Às vezes você perdeu a colação oficial E teve que fazer aqui a colação de remanescentes Mas isso não tira em nada o brilho de vocês Parabéns pelo que vocês conquistaram Poucas pessoas no nosso país conseguem chegar Na posição que vocês chegaram nesse momento Que alcançaram a graduação Alcançaram o torcedor do nível superior E isso traz para vocês também uma grande responsabilidade Eu creio que muitos Talvez sejam aí o primeiro da sua família Conseguir alcançar esse título Alcançar esse feito Então isso traz para vocês também Uma grande responsabilidade E eu peço para que vocês pensem daqui para frente Pensem daqui para frente Em como que vocês vão continuar os seus estudos Não caia nessa falácia de que Os estudos acabaram Eu terminei a faculdade Agora eu terminei os meus estudos Porque isso a gente sabe que não é verdade Vocês vão ser cada vez mais exigidos pelo mercado Vocês vão precisar fazer pós-graduação Mestrado Mas por enquanto aproveitem esse momento Descansem e aproveitem esse momento E eu queria pedir agora Para que aí onde você está nesse momento Você transmita o meu agradecimento Aquelas pessoas que estiveram do seu lado Ao longo dessa caminhada Ao longo dessa sua jornada acadêmica Aqui na Unigran Rio Então se você está perto aí do familiar Perto de algum parente De algum amigo que te ajudou muito E até os seus colegas que estão aqui na sessão Afinal de contas Se não fosse ele colocar o teu nome naquele trabalho Enfim Pode aproveitar para agradecer O momento é esse E dizer que Enquanto profissional da educação superior Sinto muito orgulho Pelo nível de profissionais Que a gente está entregando à sociedade A gente recebeu ontem os resultados do Enad Do nosso Enad Afinal de contas A gente só tem aqui cursos Da área de sociais e humanas E a Unigran Rio Ela continua Ela até melhorou Ela continua sendo Uma das melhores universidades do país E agora nós subimos Para o quarto lugar Entre as universidades privadas Com fins lucrativos E isso nos enche de muito orgulho Porque foram muitos de vocês Que estão aqui nessa sessão Que fizeram o Enad Talvez lá ainda em 2022 Que construíram Esse tipo de resultado Mas mais do que isso Fico muito feliz Pelo que a gente entrega A sociedade Em termos de empregabilidade Muitos já estão atuando na área Se você ainda não está Eu creio que logo Você estará empregado Então assim A gente percebe A qualidade do profissional Que nós formamos Não só com esses resultados externos Que obviamente são muito bons Mas também por tudo aquilo Que a gente desenvolve com vocês Ao longo do curso E poucas coisas mudam tanto A nossa vida Poucas experiências mudam tanto A nossa vida Quando passar por uma graduação E eu tenho certeza Que vocês saem daqui hoje Seja em dois anos Em quatro anos Em cinco Tenho certeza Que vocês saem daqui Pessoas completamente diferentes Do que aquelas que entraram E no mais Eu tenho só que agradecer Em nome da Unigra Rio Por vocês terem permitido Que nós tivéssemos Feito parte desse momento Tão importante Da vida de vocês As portas Continuam abertas Para uma pós-graduação Para um café Mas acima de tudo Para que vocês Possam sempre voltar Para casa Porque a graduação O lugar que você fez a graduação É a casa de vocês Parabéns Aos novos profissionais Que a Unigra Rio E entrega ao mercado Agora vocês podem gritar aí Tem um delay Mas vocês podem Agora gritar aí Podem festejar Obrigado Aê Juliana Aê Larissa Aê Larissa Aê Larissa 50 anos Estou feliz Juliana Muito obrigado Para quem Teve algum problema Não ouviu a chamada A Daiane Ela vai Fica na sessão Que a Daiane Vai alinhando com vocês Ela vai passando Alguns detalhes aí Cerca do processo De diploma E tudo mais E vai conversando Com vocês Caso vocês tenham Tido algum problema Tem o time também A Júlia Está aí com a gente No chat E vai apoiá-los Nesse momento Tá bom Parabéns pessoal Um abraço a todos Tchau 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 Tchau